Opa, opa, opa! Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Vamos juntar todo mundo pelo Brasil? Vamos juntar todos os movimentos pelo Brasil? Vamos juntar todas as forças pelo Brasil? Vamos juntar todo o patriotismo pelo Brasil? E aí, patriota? O Brasil está realmente num momento crucial. Muita gente boa trabalhando, muita gente boa se esforçando para retomar o nosso país e evitar o comunismo aqui a qualquer custo. Você já sabe que o Resgata Brasil 2017 não tem dono, né? E ele agora convida dois movimentos patrióticos. A Ucop Brasil e a Família Brasileira Ordena. Convida a unirmos esforços e fazermos um chamado nacional gigante para o povo ir para a rua na semana importantíssima do dia 7 de setembro. Precisamos ocupar logo esse congresso maldito? Precisamos colocar um milhão na paulista? Precisamos ocupar as assembleias legislativas e câmaras municipais de todo o país? Só com uma ação conjunta e gigantesca conseguiremos legitimar a ação das forças armadas e termos a tão sonhada intervenção cívico-militar. Vamos todos aproveitar a semana do 7 de setembro ao invés de esperarmos mais três meses ou seis meses ou um ano? Somos todos guerreiros e o convite é para irmos para essa batalha ombreados, lado a lado. Porque assim, depois da vitória, já estaremos perto um do outro para o grande abraço de todos os brasileiros de bem, das forças armadas e de todas as forças policiais do nosso amado Brasil. Nossa bandeira nunca será vermelha. E nós sempre seremos um povo unido e com isso ajudaremos o resto do mundo, porque o Brasil é o celeiro do mundo. E aí, vamos todos começar o movimento juntos no dia 31 de agosto e culminar nos desfiles de 7 de setembro? Um milhão na paulista, ocupação do Congresso Nacional e ocupação de todas as assembleias legislativas e câmaras municipais do país. Chega de bandalheira. Agora quem manda é o povo e quem protege a nação são as forças armadas do Brasil. Aguardando respostas ao convite, ok? E como nenhum dos movimentos tem dono, nem precisa de telefonema, basta começar a divulgar esta união. Ocupação das assembleias legislativas e de todo o país, de 31 de agosto até 7 de setembro, de 6h30 às 20h, todo dia. Regata Brasil 2017. Regata Brasil 2017.